Olá a todas e todos, meu nome é Caroline Brito, sou estudante do curso de Licenciatura em História da UFRB e durante o período de agosto de 2019 até julho de 2020, eu fui bolsista pelo Programa de Iniciação Científica da Universidade, o PIBIC. Dentro do PIBIC, desenvolvemos o projeto de pesquisa cujo título é A História Indígena da Bahia, Catalogação e Análise da Produção Historiográfica Recente, de 2008 a 2018. O marco temporal do projeto foi estabelecido com base na Lei nº 11.645, que torna obrigatório o ensino de História Indígena na educação básica como um todo. Então, nos interessava saber se a sanção da lei estimulou a produção sobre História Indígena dentro das universidades baianas e, principalmente, História Indígena dos povos indígenas da Bahia. Então, nós fomos até os sites e repositórios que estão disponíveis online, selecionamos os trabalhos que estavam dentro dos critérios do projeto e fiz uma separação para que começasse a ler os primeiros projetos, as primeiras obras, os primeiros trabalhos desenvolvidos e produzir tanto uma ficha de catálogo quanto uma análise parcial, quantitativa e qualitativa desses trabalhos. Então, à primeira vista, alguns trabalhos foram excluídos por não se encaixar em todos os critérios do projeto, mas estão guardados como uma exemplificação. e, a partir disso, comecei a focar nos que estavam se enquadrando dentro de todos os critérios, que era ser sobre História Indígena da Bahia, produzido dentro das universidades baianas e que fosse dentro das pós-graduações de História. Então, após a leitura dos primeiros trabalhos e a produção das primeiras fichas de catálogo, eu fiz uma pequena análise quantitativa e qualitativa sobre essas obras e, após essa primeira análise parcial, li os outros trabalhos, analisei com base não só em leituras bibliográficas anteriores, em referências bibliográficas anteriores, como também com base nas próprias referências bibliográficas que as obras, enquanto fontes, me ofereciam, que foi muito interessante, inclusive, para fazer pontos entre esses trabalhos. Então, a partir de um determinado momento, já era perceptível que uma série de referências bibliográficas de uma série de autores, não só historiadores, como antropólogos, eram importantes para diversos desses autores. Então, isso também possibilitou, além dos próprios temas que vieram desenvolvidos dentro dessas obras, isso possibilitou que a gente observasse que essas obras se subdividiam em grupos e poderiam ser orientadas por eixos que, na hora de apresentar a outros colegas de profissão, outros estudantes de história, outros professores da educação básica, poderia facilitar, inclusive, a pesquisa e o contato com essas obras por esses professores para se prepararem para dar aulas, para planejar unidades, para planejar anos de curso de história dentro da educação básica, mesmo que eles não tenham tido, inicialmente, uma formação direcionada ao ensino de história indígena na educação básica. Foi uma etapa bastante importante a produção dessas fichas de catálogo e a percepção de que essas obras se organizavam em grupos distintos, que ainda assim continham muitas semelhanças, mas que se direcionavam por determinados eixos, que eu vou falar aqui para vocês, mas que tinham uma função muito importante. Nós percebemos que essas obras poderiam se enquadrar em quatro eixos, aos quais nomeamos como História Indígena com Foco em Memórias e Representações, História Indígena com Foco em Políticas Indigenistas e Ordenamentos Administrativos, História Indígena com Foco em Processos de Conquista, Colonização e Resistência Indígena, e História Indígena com Foco em Educação e Materiais Didáticos, ou seja, são quatro eixos, e esses eixos guardam semelhanças entre si, mas eles dividem esses trabalhos, nos quais esses trabalhos se agrupam de maneira mais coesa, mais concisa, e ainda assim conseguem se relacionar num grupo maior de maneira muito interessante. A produção dessas fichas de catálogo também seguiu uma produção escrita, de maneira mais sucinta, mas que reúne não só as fichas de catálogo, como também uma análise qualitativa e quantitativa mais completa.